Fala galerinha, beleza, beleza? Acabamos de chegar aqui agora, motos pra cacete, a gente tá no Parque da Jaqueira, vai vendo? É muita moto, velho, os caras, olha as motos, só 150, essa brosa é louca, 150, e é isso aí, do outro lado tem mais, tamo junto galera, valeu e até o próximo vídeo, fui!